O Kalau do Sul, Kalau Gigante ou Abutre Terrestre do Sul, como também é conhecido, vem se tornando famoso por aqui. Mas você conhece essa ave? Curiosidades Biológicas, episódio 22. Essas aves terrestres são encontradas em diversas regiões, estendendo-se do sul do Saara até a África do Sul. Elas preferem apitar savanas, áreas de pastagem, cerrados e florestas abertas. O Kalau do Sul não é um excelente voador. Desta forma, ele prefere caminhar ou correr pelo solo. Sua dieta varia, incluindo insetos, frutas e até mesmo pequenos répteis. Uma característica interessante dessas aves é que elas vivem em grupos familiares chamados de clãs. E cada clã compreende entre duas a nove aves, incluindo adultos e jovens. E esses clãs têm uma estrutura social complexa, com membros responsáveis pela captura de alimento, defesa do território e cuidado com os filhotes. Outro fato muito interessante sobre essa ave é sua longevidade. Em cativeiro, pode viver mais de 60 anos, embora em ambientes naturais, sua expectativa de vida seja um pouco menor devido a desafios ambientais e ameaças de predadores. Infelizmente, o Kalau do Sul enfrenta ameaças significativas, como a perda de hábitat e a captura ilegal para o comércio de animais silvestres. Como resultado, a UCN os classificou como vulneráveis. E aí, você conhecia o Kalau do Sul? Então não esquece de compartilhar, fechou?